Salve, salve galera, aqui é o House e bem vindos a mais um vídeo da nossa série Top Crafty, bora jogar? Bom galera, hoje eu estou de Indiana House porque a gente vai fazer um videozinho off-RP O que significa off-RP? Off-RP é que não vai ter história galera, vai ser um vídeo mais puxado pro survival Mas a gente ainda tá de olho nesse foca, joga aí mano, vamos ficar de olho nesse foca aí porque ele é larápio Mas hoje galera, o vídeo não é sobre nada disso, beleza? Hoje a gente vai fazer a caça ao tesouro, cara O que a gente vai fazer galera, é uma espécie de minigame onde os participantes tem que procurar 5 estátuas espalhadas pelo servidor E achar a palavra-chave que vai estar dentro das estátuas e me trazer as 5 palavras Aquele que trouxer primeiro e montar a frase com as 5 palavras vai ganhar um bloco de netherita, mano Você tá doido, velho A gente vai escolher 5 lugares pra espalhar elas aqui na cidade 3 aqui na cidade e 2 lá na cidade 2 lá na cidade antiga E depois a gente vai fazer uma cabeça de village bem ali no meio Pra colocar as regras, tá? Então, é isso Vamos lá, a primeira coisa, o primeiro lugar que a gente vai fazer As estátuas, aqui ó Obviamente que as estátuas tem que ficar escondidas, né galera? A primeira que a gente vai fazer é aqui ó Exatamente aqui, mano E aqui está, galera, a estátua prontinha da Silva Certo? Essa estátua, lembrando, ela não é minha, tá? O canal do cara que faz ela, que fez todas essas estátuas que a gente vai fazer hoje Vai estar na descrição Agora, galera, essa estátua aqui Ela vai ter 3 placas na frente dela Certo? Cada uma dessas placas vai ter uma dica Que vai levar pra próxima estátua E também vai ter um baú em algum lugar dela Normalmente eu vou colocar um baú aqui atrás Ave Maria, que picareta é essa, meu irmão? Quebrou a estátua inteira, cara Que que foi isso, cara? Quebrou até a frente dela Arrancou um dente da estátua, meu amigo Que isso, cara Beleza? E agora a gente vai fazer mais 5 estátuas dessa A gente vai fazer uma delas A gente vai fazer também uma de água Uma estátua nos esgotos Representando o Nether Vamos fazer também um pillager Por que não, né? E também, galera Uma estátua no meio da floresta Olha que maravilhazinha Olha que bonitinha Parece um doido Olha lá Parece um canibal Galera, agora que vocês viram as 5 estátuas Tá na hora da gente colocar as dicas Então tá Essa estátua aqui Eu quero que ela mande a galera lá pra cidade Pra estátua da prefeitura Então a gente vai colocar aqui A gente colocou aqui 3 dicas Na minha frente vejo um frio congelante Que na frente da estátua Tem um monte de bioma Tem um bioma aí congelado Que é, né? Essa estátua aqui Tá mandando ir pra estátua da prefeitura Então estou atrás de um símbolo de poder e traição A estátua da prefeitura Está atrás da prefeitura Que é o símbolo de poder e traição E essa dica do meio aqui É pra confundir mesmo É pra deixar um pouquinho mais difícil Muito perto de tudo Ao mesmo tempo longe de todos Certo? É uma dica justamente pra cafundir mesmo as coisas Estou entre as maiores e mais belas árvores do lugar Meus pés estão úmidos E no meu corpo cresce vinhas De onde fico? Vejo uma casa oriental muito bonita Eu acho que tá legal Vai mandar pra lá Tem córregos e escuridão Acho que estou no limbo Essa aqui é pra confundir Pra mandar a galera lá pro Pro Andy lá, mano Será que alguém vai pro Andy? Piores espécies habitam o lugar Ninguém gosta daqui Essa estátua, galera Ficou muito bonita por sinal É a minha preferida Ela vai mandar a galera lá pro esgoto, mano Então bora pro esgoto Que o esgoto Vai concluir a nossa brincadeira, galera Ai, 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 ai Esse daqui Vai mandar a pessoa de volta lá pro início Pra ela pegar o prêmio dela Agora Tudo que a gente precisa fazer É ir lá pra praça Onde tá congelado E fazer a cabeça do villager Com todas as regras, certo? A gente vai fazer uma cabeça do villager lá Com boca aberta E lá vai ter todas as regras Ai, galera Chegamos na praça Vamos fazer aqui o nosso villager É provisório Depois eu vou tirar, certo? A praça tá congelada Porque o Mr. Freeze Tá dominando a cidade O Mr. Freeze É sacana É um tremendo De um larápio Vamos tentar pôr Deixa eu ver Aqui é o narizão dele Aqui é o narizão dele São 3 pixels GG A gente vai deixar aberto Aqui embaixo Aqui onde seria a boca dele E a pessoal entra E vai ter aqui dentro As coisas escritas, né? É porque essa cabeça aqui Eu nem vou caprichar muito, galera Porque ela é totalmente Provisória, sabe? Aí, galera Pronto Tá feita a cabeça do dito cujo Agora aqui dentro A gente vai dar uma Alumiada Pronto Eu acho que tá Acho que tá pronto Isso aqui Eu acho que a galera Vai conseguir Vai conseguir É achar tudo As coisas E se virar A partir da manhã O meio-dia começa Vamos ver se eles vão conseguir Ir atrás Vamos ver se eles vão conseguir Achar Quantos vão achar Quem vai achar O bloco de nanderita Já tá na mão Quem será que vai ganhar? Digita aí nos comentários Eu quero ver se vocês vão adivinhar Seis horas e meia depois É o Raul Beleza? E aí? Tá toda metista aí, mano Ah, é Exato, isso Hoje eu tô de roxinho Mas aí Vocês são os primeiros a chegar aqui Tem alguma coisa pra mim? E aí? Vocês conseguiram achar tudo? Temos Que bom que vocês conseguiram Fiquei com medo da galera Se perder no meio do caminho Não, tá muito da hora, véi Só foi difícil É Agora, ó Essas cinco papelzinhas aí Vocês têm que montar uma frase Ficou fácil Monta aí Ficou fácil O que que tá escrito? Tá escrito Inscreva-se Canal Nerd House Cadê o No? Vocês não acharam o No? Inscreva-se no canal Nerd House É tipo gritando assim Inscreva-se no canal Nerd House É isso aí, mano Boa, boa, boa Eu só esqueci que tava no meu inventário Tá dormindo, né? Tá dormindo, né, mulher? Foi mal A gente passou a noite inteira fazendo Cadê o prêmio? Cadê o prêmio? Eu vou lá pegar Vou lá pegar Vou lá pegar Aqui, ó Nove barras Que junto fazem um bloco Pronto Tem mais uma barra aí Ah, então já vou deixar isso aqui pra você Pra você achar Fica pronto Quatro parras pra cada Aê Uhul Gostei Todos os meus itens são de ferro ainda Então Foi legal o desafio? Vocês gostaram? Foi muito Foi difícil de achar? Ah, foi complicadinho Mas foi da hora Foi da hora demais Foi uma aventura Eu gostei bastante Até fiz um novo amigo Pedrux É, o Pedrux é um cara, velho Só cuidado com o que você bebe Se ele te der alguma coisa pra beber Não, sai fora Vamos pra lá Valeu, galera Parabéns aí, mano Que bom que vocês gostaram E que bom que vocês conseguiram Tá bom Obrigada, House Obrigada, House Até a próxima Valeu Aí, galera O Pedrux e a Tóquio Conseguiram achar Então agora acabou Eu vou desmanchar aqui Não tem mais As estátuas eu vou deixá-las aí Mas não vale mais, galera Quem achar o primeiro Achou E quem não achou Não acha mais Que bom Passa lá no canal do Pedrux e da You Que é a que controla a Tóquio Mas ninguém sabe E vejam como que foi a aventura deles, galera Em descobrir Nosso enigma da caça ao tesouro Onde você ganhava um bloco de netherita Certo, galera? E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam se divertindo com a série Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu